Olá galera! Hoje eu estou gravando aqui para mostrar a minha coleção de LOLs e alguns brinquedos que eu tenho, né gente? Mas antes disso, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, hein? Bora lá? E vamos para os primeiros brinquedos, os Pupices! Olha gente, esse é o peixinha deles, eu amei essa peixinha, gente, ela é a mais fofinha, ela é azul e rosa E o dragãozinho é um azul mais bebê e um verde Bora para o segundo brinquedo? O segundo brinquedo é o Gabriel Ele tem essa toquinha azul, é tipo um silicone Ó gente, o cabelinho dele, ele é muito fofo, ele é um bebezinho É, o que eu mais gostei foi esse, gente, mas também tem a minha coleção de LOL, hein? Agora vamos para o terceiro brinquedo, no final eu vou mostrar todos os meus brinquedos, hein? Bora lá? Gente, esse é o terceiro brinquedo, que é essa cola de LOL Que tá cheia de brinquedinho pequeno dentro, gente, eu vou abrir Olha gente, essa é a Pinkie Pie Esse é o Shopping de bolhinhos Esse é o cachorrinho Esses são esses bolhinhos aqui Tem as tiarinhas de LOL Tem essa tiara de Barbie E tem essa copinha, tem essa mamadeira Tem essa estrela e o patinho e a balinha, gente, não são vários? É muito linda, gente Bora para o quarto brinquedo, hein? Gente, esse é o quarto brinquedo, que é essa cápsula que tá com as mamadeiras da LOL, gente Olha, tem essa Essa aqui Essa Ó gente, vou colocar aqui que é melhor E essa, gente E tem alguns sapatinhos Chupetinha e um pratinho, gente Não são muito fofos? O que eu mais gostei foi a chupetinha, gente É tão lindinha Gente, bora para a minha coleção de LOL, né, gente? Tchan, tchan, gente Essa é a minha coleção de LOL Gente, essas duas aqui É... Vem com um errozinho Esse eu perdi a roupinha Por causa que a minha irmã também brinca Entendeu? E essas duas aqui Estão sem o sapatinho Mas são todas muito lindas, né, gente? Gente, essa é toda a minha coleção de brinquedos, gente Não são lindas? Eu tenho muitos, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado Então, a gente se vê no próximo vídeo